Entrevista com o zagueiro Joseph. Ô Joseph, primeira pergunta pra você. Fora de Ribeirão Preto, o Botafogo está fazendo bons jogos, mas o Santa Cruz e a equipe não conseguem se apresentar no mesmo nível. O que precisa ser feito para mudar essa situação? Primeiramente, bom dia. Então, estamos num caminho certo. Estamos no caminho certo, estamos fazendo boas partidas. Diante do Santo André, tivemos uma boa atuação, onde não conseguimos somar dentro de casa os três pontos, mas fizemos uma boa partida, conseguimos um. Contra o Santos, também mantemos um bom desempenho. Contra a Ferroviária, também somamos. E contra o Água Santa, tivemos essa infelicidade de perder o jogo. Uma partida muito atípica, onde tínhamos que tomar mais decisões dentro do campo, por ser mandante. Mas, acho que acontece, né? O futebol tem dessas coisas. Agora é treinar, nos esforçar mais para, quando chegar dentro de casa contra o Corinthians, desempenharmos um melhor futebol. José, foi a segunda pergunta para você. Como você classifica a situação, a atuação do Botafogo diante do Água Santa? Que você já falou. E por que o time joga tão mal em casa, diferente dos jogos fora de casa? Eu acredito que não estamos jogando tão mal assim. Estamos fazendo boas partidas. Em casa, como já disse, foi um jogo atípico contra o Água Santa, que já estamos treinando, já estamos vendo o que temos que melhorar para que contra o Corinthians, dentro de casa novamente, isso não aconteça. Ô Joseph, mais uma pergunta relacionada a esse tema. O Botafogo já realizou seis jogos no Campeonato Paulista, sendo três dentro de casa. Como explicar nenhuma vitória da equipe quando joga no Santa Cruz? E como explicar as vitórias fora de casa? Como já foi dito, né? Nós estamos treinando forte, estamos bem focados no campeonato. Acredito que essa vitória vai sair no tempo certo. Temos um jogo muito importante agora, na quarta-feira, contra a forte equipe da Ponte Preta. Então, é focar nesse jogo para que podamos somar mais os três pontos e depois voltar totalmente a cabeça para o Corinthians, que é um jogo em casa, e buscar esse resultado que tanto a torcida espera dentro de casa. Ô Joseph, para encerrar, exatamente isso. Projetar esse jogo contra a Ponte Preta, né? O Botafogo vem de uma derrota, vai para buscar reabilitação em Campinas. Esse é o objetivo do grupo? É, o objetivo do grupo é sempre estar somando. Sempre estamos em busca da vitória. Acredito que será um jogo muito difícil, mas que temos total condição de somar, de vir com os três pontos e é isso que a equipe vai buscar lá.